O mês de julho começou e aqui em Minas Gerais já está sendo cobrado o documento de 2018 dos veículos. A fiscalização do CRLV é feita pela Polícia Militar e tem multa para quem não tiver em dia. O documento de 2018 só é liberado depois do pagamento do IPVA e das taxas e multas que tiverem pendentes. Em Minas Gerais, a fiscalização nas ruas e estradas é feita pela Polícia Militar. Sim, as placas de 1 a 5 no dia 1 de julho e a partir da placa 6 a partir de 1 de agosto. As blitz estão sendo intensificadas? Sim, ao longo do ano já é a rotina da unidade, a fiscalização, com uma intensificação maior agora a partir da cobrança do CRLV 2018. Nesse ano tem uma novidade, se o CRLV estiver em dia, o motorista não precisa carregar o documento de papel. Sim, teve uma mudança no CONTRAN com relação a questão de estar portando o documento. O motorista não precisa estar portando, pode ser feita a consulta, se tiver constatado, tudo está ok e o veículo é liberado. E atenção, porque tem penalidade para quem for pego nas blitz sem os documentos em dia. Sim, se ele já tiver vencido o CRLV, as placas a partir de 1 a 5 agora, a partir do dia 1 de julho, que já está sendo cobrado o CRLV 2018. Se essa documentação estiver atrasada, então tem a penalidade para o proprietário do veículo, é uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47. O veículo é recolhido também? Há remoção do veículo. Lavras.tv, a sua TV na internet. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto